Eu conheci tanta seriedade... Olha o cara gadando. Tá parecendo o eu nas festas de 15 anos, gadando com os dois braços pra trás, tá ligado? Parece que você quer partir pra briga com a menina. Você fica dando ideia na menina assim, ó. Todo envergado, mano. Eu acho que gosto das coisas que você gosta, entendeu? Olha o papo do cara, mano. Nada a ver. Só por causa disso ele vai tomar um dedo, véi. Toma esse dedo então, meu paciente. Toma. Toma esse dedo então na sua cara. Cara com papo todo torto, véi. Coisas que você gosta. Ih, rapaz. O cara ficou sem jeito. Ih, arregou. Aí, correndo. Nossa, arregou, mano. Eu arrebentei o rolê do cara, pulou o muro, foi embora. Meu Deus do céu, mano. Avacalei o rolê todo do cara, mano. Sim. A mulher foi atrás, a mulher foi atrás, ó. O que eu achei era que poderia ser o quê? Que você devia ter encontrado alguma coisa nele, que ele possa mudar, que tá fazendo errado. O que ele tá fazendo errado, será? Será que... O que é isso? Não é pra fazer isso, né? O que é isso? Vai levar. Eu tô com medo, por favor. Se for... Olá. Tá afim de ganhar um dinheiro fácil? A parada é a seguinte. Você tá em live? Não. Ok. Então eu te dou um desafio. Você vai ter que ir na praça e perguntar pra todas as pessoas que estão lá, se eles estão em live, qual é a live deles. Oi? Você não ouviu? Não, QNA é isso, não. O que é QNA? Não faz muito sentido. Você tem o direito de aceitar ou não? Não, eu não aceito. Ok. Ô moça, foi coisa boa ou coisa ruim? Ai, eu não entendi não. Se ela contar, eu vou quicar ela. Proposta, peraí. Proposta, eu quero proposta. Eu quero proposta, eu quero proposta. Também quero. Ela é pra fazer uma coisa... Não vou deixar ela falar o que é que é. Vem cá. E aí, irmão. E aí, tranquilo? Vou te fazer uma proposta. Na sala tem um cara tocando violão na praça. Você tem que ir lá e perguntar pra ele qual é a live dele. O quê? Você é burro, pô? Ai, ai, dinossauro. Tu vai querer aceitar a proposta ou não vai? Se não dá, né? Por que não? Por que que ela aí? Vai meter essa comigo, irmão? Sou o dinossauro. Vai lá e pergunta pro cara qual que é a live dele. Dinossauro não pode, dinossauro. Tu tá com medo? Vou falar que tu quer falar com ele, beleza? Não, Horta. Tu tá regando. Não foi isso que eu te passei. Tu vai regar, então. Não vai ajudar o dinossauro. Mas o dinossauro eu não posso fazer isso, não. Dinossauro. Tá vendo a maleta da minha mão? Hum. Tá recheada? Não, mas eu tô tranquilo. Te dou 100 mil. Não, não. Tô tranquilo. 200 mil. Também não. Tô tranquilo, dinossauro. Te dou um milhão. Também não. Tô suave, tô suave. Porra, o dinossauro tá triste, hein, irmão? Não. Não. Pissiu. Oi. Vai cá. Oi, dragão. Oi, nunca tinha conversado com o dragão antes. Dragão, dragão. É, lagartixa, um dragão. É lagartixa? Moças, por aqui. Pula aqui embaixo. Vai sequestrar a gente? Não vou sequestrar. Quero fazer uma proposta pra vocês. Hum. Tá vendo aquele cara tocando violão ali? Tá vendo ali na praça? Hum. Chega pra ele, pergunta pra mim qual a live dele. Qual a live dele? É. Tá. Aí eu te dou essa maleta. Dá um minuto. Oi, moça. Que isso aí? Oi, moça. Vocês não querem falar uma música aí? Moça, deixa eu dar uma perguntinha. Oi, fala. Qual que é seu olho? Meu olho? É. Fala rápido. Eu tava escutando de novo. Meu olho? É. É que eu vou dormir, quero mandar... Não tô entendendo, gente. Você tem olho? Você tem olho, gente. É. Tem alguns fiores que eu observo você? Ah, não, não. Não tem, não? É, eu tava dormindo. Eu vou... Só vou mandar pra ti. Ele não tem, então? Na verdade, tem, né? Ih. É cantor RP. Cantor... Cantor RP. Cantor, agora ele falou que tem. De acordo com ele, é cantor RP. Só que ele não tá... Ele não passa em um momento. Mas eu acho que isso é pro corpo, tá? Olha só, mas eu não sei. Vocês ficaram falando bagulho de lente, de olho. Não achei, não achei da hora, não, entendeu? Vocês vão ter que fazer outra coisa pra merecer essa maleta aqui. Vocês não tão seguindo exatamente o que eu tô falando. Eu vou fazer assim. Pra começar a brincadeira, então? Tome um dinheiro aqui, ó. Pera aí. Pra começar a brincadeira. Quanto que ele te deu? Ô, Dino, isso não é essa brincadeira. Eu fui ficar sem trabalho, né? Tava na praça fazendo nada? Que trabalho que você trabalha? O seu trabalho é namoro? Não. Primeiro eu trabalho o dia inteiro. O fato que eu tenho que fazer, bota minhas metas com meus carros. E depois eu tiro tempo pra me namorar, né? Porque também eu tenho vida. Entendi, entendi. Então agora vai ter uma segunda missão pra você. Mandei, mandei. Vocês vão fazer exatamente o que eu segui. Não vai ficar de palhaçadinha. Não, vai. Tá. Vocês vão subir na bike. E vocês vão passar ali na calçada da praça, dando uma atropelada na rapaziada. Atropelada, velho? Pode ver. Sim. Mano, será que não vai dar, velho? I don't care if you do... Mano, os caras... O senhor não tá vendo nós aqui, não? É? O senhor não tá vendo nós aqui pra me atropelar? Nossa, mano. Ela tá alinhando todos, velho. Nossa, velho. Nossa, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Esse cara vai bater nelas, velho. Nossa. Atropelaram a mulher. Tava caída aqui. Vamos ver se elas vão voltar. Ali, vai dar merda ali, ó. Ai, desculpa, Tantê. Achei que era o carrinho de fogo lá, ó. Achou que o quê? Achei que era o carrinho de fogo. Você tinha andado? Nossa. Ai, pelo amor de Deus. É o zoom. A vantagem boa, mas não por cima da cabeça das pessoas, né? Não, na cabeça chegou, não. Vai dar próximo, eu tento. Atenta. Tu vai ver. Tu vai tentar arrebessa no chão. Nossa, vai dar merda. Vai dar merda aqui. Roubaram a bike da moça. Olha lá, vai dar de novo. Nossa senhora. Calma, rapaziada. Sem violência, sem violência. Ela tá atrapalhando todo mundo aqui. É só um experimento social, rapaziada. Calma. É o quê? É só um experimento social. Eu tô estressada. Ah, eu tô estressada. Você me tese. Eu tô estressada. Não, calma aí. Eu vou te dar um curativo, moça. Você não precisa se estressar, não. Eu tô muito estressada. Eu já ia dar uma bica e já ia pegar a minha creda dela. Sem perigo, ó. Te dei um curativo aí pra você ficar cômodo. Daquele jeito. Eu tô tremendo. Nossa senhora, boa. Nossa senhora, velho. Toma. Boa. Mitou. Essa foi a mais bonita. Atropelou a amiga. Arrebentou, velho. Gostou, gostou. Olha, eu tive que proteger vocês, que elas queriam bater em vocês aqui, velho. Foi uma picadinha e não anotou. Foi. Calma, gente. Calma. 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 Sem violência. Sem violência. Calma. Não, era só uma picadinha. Nossa, ela tava só o suco, velho. Eu não sabia. Você tem... Você tem... É... Tem. Eu tenho curso de primeiro socorro aqui. Relaxa. Parabéns. Vocês cumpriram o desafio. Vou dar agora aqui a segunda parte do pagamento pra sua amiga. Ó, tá na mão. Teria sido. É... Agora é só aguardar amanhã aí. Que é a passagem aí de férias aí de uma semana. Tamo junto. Que nem isso, filho? Tamo junto então, pô. É muito boa essa ADM, velho.